Uma experiência incrível espera por você dentro de um Hyundai. Design, conforto, segurança e tecnologia. Tudo isso e muito mais você vai encontrar em toda a linha HB20 Hyundai Creta. E ainda 5 anos de garantia, sem limite de quilometragem. Venha fazer um Test Drive. Essa experiência vai surpreender você. O NIC Automóveis. A sua concessionária Hyundai. BR-316, quilômetro 1, Ananindeua. Fone 91-4000-5767. WhatsApp 91-992627688. Educação no trânsito. Não jogue lixo nas ruas.